A justiça deu um prazo de três dias para que a energia seja reestabelecida no Amapá. 13 dos 16 municípios do estado estão sem energia desde o dia 3 de novembro, quando o incêndio atingiu uma estação distribuidora. No final de semana agora, teve protestos em todos os estados. A gente vai ver... em todo o estado, desculpa. A gente vai ver agora como foram essas manifestações na capital, em Macapá. Dá uma olhada. Não houve, nunca, nunca, não houve nada que eles tentaram se não fosse capaz de fazer. Então vamos nos reunir, assim como dizia o maior apoio, como saiu da casamento, o amor desse plato, o que dizia, tio, desculpa, 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 desculpa. O poder público. Tem coisa dela? O problema é a internet, que não está muito boa, não. Manifestação direta. Fabrício Queiroz pagou cabos eleitorais de Flávio Bolsonaro utilizando Caixa 2, a denúncia do site UOL, que teve acesso à quebra de sigilo dos extratos bancários de Queiroz. De acordo com a reportagem que foi publicada hoje, o homem de confiança da família Bolsonaro pagou pelo menos quatro pessoas que participaram da campanha do filho do presidente ao Senado. Isso em 2018, com dinheiro de Caixa 2. No fim de semana, a Rede Globo divulgou mensagens de texto trocadas entre a assessora parlamentar de Flávio, Luísa Souza Paz, e o pai dela, que em dezembro de 2018 mandou a seguinte mensagem à filha. Dá uma olhada. Ele diz assim, ó. Caraca, tu viu alguma parte do jornal hoje, agora de tarde, hoje de tarde? Bateu direto naquele negócio do Queiroz. Direto isso. A foto dele estampada na tela do jornal hoje. Agora deu ruim. O depoimento de Luísa ajudou o Ministério Público a apresentar a denúncia contra Flávio Bolsonaro por peculato, que é o desvio de dinheiro público, e também organização criminosa. Crimes cometidos durante o mandato de Flávio como deputado estadual no Rio de Janeiro. Protestos aconteceram também em todo o Brasil contra a cultura do estupro e pela anulação do julgamento que absolveu André Aranha, acusado de estuprar Mariana Ferrer. Esse caso ganhou notoriedade na semana passada, quando foram divulgados trechos da audiência que mostram Mariana sendo intimidada e humilhada pelo advogado de André. A gente vai ver alguns desses protestos que aconteceram pelo Brasil. O Estado opressor é machista estuprador. O Estado opressor é machista estuprador. O presidente, o Estado opressor é um macho estuprador. O Estado opressor é um macho estuprador. E a culpa não era minha nem onde estava nem como vestia. E a culpa não era minha nem onde estava nem como vestia. A risa de estupro não tem culpa. O governo, ele voltando, amanhã eu acordei e movei contra o opressor. Vamos comentar um pouquinho sobre essas notícias com a Tânia Mandarino, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, e ela tem atuação em direito das famílias, infância, adolescência e violência contra a mulher. Olá, Tânia, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Olá, boa tarde, o prazer é meu. Tudo bem na medida em que a gente pode estar bem nessa conjuntura? Não é na medida do possível. Tânia, é o seguinte, a gente repercutiu um pouco aqui na semana passada, quando o Intercept soltou, de fato, essa audiência da Mariana Ferrer, e depois olhando com mais calma, a gente consegue perceber que a Mariana é intimidada logo no começo dessa audiência, e isso segue pelos próximos 30 minutos de audiência, quase 30 minutos. E no depoimento do André Aranha, há um clima de cordialidade, ele domina ali a cena, dando a sua aversão, ele não é questionado, por exemplo, sobre os vestígios do esperma que foram encontrados dele, foram encontrados na roupa da Mariana. Então, assim, é um tratamento bastante desigual. Eu queria saber sua opinião, como que você viu essa audiência, e a partir disso, o que é possível acontecer? Esse julgamento pode ser anulado, de fato? O que pode acontecer com as pessoas que participaram dessa audiência? O juiz, o promotor, o advogado de defesa? Eu queria que você comentasse isso pra gente. Eu costumo dizer que aquela audiência que instruiu o caso Mari Ferrer, antes de dar aquela sentença absolutória, ou seja, absolvendo o acusado, foi um circo de horrores, foi um circo de horrores que, infelizmente, a gente vê se repetir diariamente no Poder Judiciário. Nós tivemos a sorte, vou dizer assim, dessa audiência ter vindo a público pra que possa gerar essa discussão, pra que possa gerar essa visualização, essa visibilidade do que realmente acontece via de regra nas audiências e em todo o Poder Judiciário, quando o assunto é violência contra a mulher, quando o assunto é estupro e até quando não é. Porque o fato de você ser mulher, muitas vezes, advogada, dentro de uma audiência, já gera toda aquela hostilidade, tanto por parte de juízes, alguns juízes que conduzem, quanto por parte de advogados que estão defendendo a parte adversa. Eu creio que sim, que existe grande possibilidade de anulação, tanto do ato em si, daquela audiência instrutória, porque aquela audiência foi um ato de todo um processo, um processo que começou com uma denúncia muito grave oferecida pelo Ministério Público, que depois mudou o promotor, e no final desse processo, esse promotor pede a absolvição porque afasta a vulnerabilidade da vítima e coloca ela como, na verdade, uma monstra que está machucando o pobre agressor. Então, assim, aquele ato em si, da audiência, tem condições, sim, de ser anulado pela instância subsequente, que no caso de Santa Catarina é o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e o assistente de acusação, que parece que a Mari Ferrer trocou, que realmente aquele que estava acompanhando na audiência nos cobriu de vergonha, porque permitiu que todas aquelas violações fossem cometidas pelo juiz, pelo promotor, e ele também, quando se cala pelo advogado do réu, sobretudo, contra a Mari Ferrer. Então, nós esperamos que sim, que isso tenha sido provocado, me parece que já foi, e que o TJ Paraná, primeiro, anule o ato e, de consequência, a sentença. E aí teria que haver uma nova instrução se atendo às provas dos autos como essa que você, inclusive, acabou de citar aí. Daí começa do zero, no caso. Ele vai ser todo julgado novamente, com novas audiências, inclusive. Depende do momento em que os desembargadores do TJ entenderem que o processo teve esse vício ou que merece essa anulação. Se não forem questionadas as provas, veja, eu não conheço os detalhes desse processo todo. Não sei exatamente quais são todas as provas que tem nele. A gente até discute que pode ser que tenha muitas provas nele e que o processo tenha sido julgado sem levar em conta, sem levar em consideração essas provas. Tão grave quanto condenar um inocente sem provas é também absolver um culpado com provas. Então, dependendo do momento em que se dá essa nulidade e da onde a gente vê aqui como opinião pública, ao menos do momento da realização desse ato de instrução e julgamento. Além disso, certamente o juiz deve ser punibilizado, culpado, sancionado pelo CNJ, porque permitiu, ele foi permissivo com todas aquelas violações e é o papel dele presidir a audiência, não permitir que aquilo aconteça. E nós esperamos que a UAB também provocada tome providências com relação ao advogado de defesa do réu, do acusado. Também, como disse Gilmar Mendes, num Twitter que postou logo depois de ter vindo a público essa audiência que aconteceu um mês atrás, os que se omitiram. E, na minha opinião, o advogado que seria, é o assistente de acusação que teria que agir em defesa da Mari Ferrer, se omitiu gravemente também naquela audiência. Então, pelo menos a partir daquela audiência, o que geraria necessidade de uma nova sentença, eu acredito que deveria ser anulado o processo. Perfeito. Em relação a uma segunda discussão que ganhou destaque logo após o caso vir à tona, na minha opinião, uma discussão secundária, inclusive, é sobre esse termo estupro culposo, que o Intercept usou, ganhou bastante destaque, depois a gente ficou sabendo que não estava nos autos. Mas, nos autos, consta que foi um estupro sem vontade de estuprar. O termo técnico seria estupro culposo, apesar de não estar lá no papel, né? Eu queria saber como que você viu isso, esse uso desse termo, se você achou errado, se você achou certo, se foi importante para gerar essa discussão em cima desse caso. Como que você viu, Tânia? É, foi algo importante porque gerou uma visibilidade muito grande em cima do caso. Eu vi como algo, em princípio, antes de saber que isso consta, sim, a gente conversava outro dia com a Shirley Alves, que fez a matéria, e ela disse que isso consta nas alegações finais do Ministério Público, em determinado momento, como uma espécie de analogia. Então, assim, nem foi uma coisa tão criação do The Intercept Brasil colocar essa manchete, né? Porque existe uma referência, ainda que como uma analogia, mas existe pelo próprio Ministério Público. Eu achei que foi ótimo, eu gostei que tivessem utilizado o termo, chamou atenção para o caso. Não foi algo antiético, porque realmente, na prática, eles traduziram o que aconteceu. O que aconteceu foi essa figura, de verdade mesmo, no fundo de tudo, foi essa figura esdrúxula, que é a figura do estupro culposo, que acabaram criando para poder absolver o moço rico que estava acusado de ter cometido o estupro da Mari Ferrer. Então, eu achei genial a utilização do termo. Só penso que nós devemos parar de dar tanta importância para isso, né? A Lara Spar, que é uma jornalista, sua colega, ela costuma dizer que a gente aí estava olhando para o carteiro e para a carta. E o que importa é a mensagem que tem nisso tudo. E a mensagem realmente é muito grande. Haja visto o que aconteceu, o que você mostrou agora há pouco aí, que me emociona ver as mulheres todas se movimentando pelo Brasil inteiro. Eu espero que essa mobilização continue, não só para o Mari Ferrer, que merece todo o nosso apoio, mas também por todas as mulheres que estão sendo violentadas, não só pelos agressores, mas também pelo poder judiciário, nesse momento. Está tomando filhos de mães porque são veganas ou porque têm uma religião diferente. É que está absolvendo e está entregando a paz a homens brancos, né? Homens, enfim, héteros, brancos, e que está absolvendo estupradores, violentadores. Eu espero que essa mobilização continue nas ruas. Quero poder estar nela também, estar junto, né? Uma pena que essa pandemia nos limita tanto. Mas valeu a pena, sim, a utilização do termo. Acho que causou uma mobilização talvez até maior do que se não tivesse sido utilizado. Perfeito, concordo. Como você disse, a gente fica humilhada no começo, indignada com essa situação, mas depois disso surge essa vontade de protestar, de as ruas exigir mais direitos, e é justamente isso que a gente viu agora nas imagens. Então, vamos lá.